Vamos lá, pessoal. Pra quem tá assistindo, Falcão e o Soldado Invernal teve a surpresa da participação da atriz Julia Louise Dreyfus. Isso mesmo, como a Condessa Valentina Alegra de Fontaine. Mas, você sabe quem era essa Condessa, essa personagem? Isso mesmo. Segundo os sites especializados, a personagem só ia ser apresentada no filme da Veúva Negra. Mas a Marvel tem planos enormes para a personagem, por isso colocaram ela agora em Falcão e o Soldado Invernal. Então, saiba que você viu ela agora e vai rever ela na Veúva Negra e ela estar nos planos da Marvel bem maiores do que só pequenas aparições. A Condessa Valentina já usou vários codinomes e um deles é Madame Hidra. Isso. E ela treinou no mesmo programa da Natasha e da Yelena. Então, não sabemos quais planos terão mantidos para a Madame Hidra futuramente, pois anteciparam a personagem para Falcão e o Soldado Invernal. Sendo que, em si, ela aparecerá também no filme da Veúva Negra. E nós, quem assiste ou assistiu Agents of the Shield, se eu falar errado alguém vai me corrigir, né? Nós tivemos a participação da mesma personagem em si, mas de uma outra forma. Quem não lembra da Ada? A inteligência artificial sinistra, fodona, Ada, quando entrou para a Framework, ela assumiu a identidade de Madame Hidra. Agora não se sabe se só foi uma alusão que Agents of the Shield fez ou teria correlação com a mesma personagem. Ou a Ada usou os arquivos da Shield para usar esse mesmo codinome quando foi para a Framework. Agora guardemos mais detalhes que teremos futuramente sobre a Madame Hidra. Será que ela será tão sinistra quanto a Ada foi? Então, foque no rostinho e lembre que ela, a Condessa, também conhecida nos quadrinhos do Nick Fury como Madame Hidra. Você sabia disso?